Bom gente, a gafieira era pra ser dançado, né? Se vocês quiserem dançar, fiquem à vontade. O clima que a gente tá trazendo pra vocês é isso, é pra dançar. Fundo de Bacardi de Valdir Azevedo. Fundo de Bacardi de Valdir Fundo de Azevedo Fundo de Azevedo Fundo de Bacardi de Valdir Fundo de Azevedo Fundo de Azevedo Fundo de Bacardi de Valdir 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal